Música A Alerj celebrou o Dia Mundial do Autismo na manhã desta quinta-feira no plenário da casa Parlamentares, autoridades e familiares de pessoas com transtorno do espectro autista destacaram a importância de levar informação às pessoas e conquistar a empatia delas para um mundo mais inclusivo O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é comemorado no dia 2 de abril desde 2007 quando foi criado pela Organização das Nações Unidas e tem por objetivo justamente difundir informação sobre o transtorno e reduzir a discriminação e o preconceito O deputado Júlio Rocha, autor da Solene, destacou a necessidade do debate na casa para que o Legislativo possa entender as dificuldades enfrentadas pelos autistas e por quem luta pela causa Se nós tivermos oportunidade de trazer a população para cá, para dentro, para expressar sua vontade, seus sentimentos o que realmente está acontecendo, isso nós fizemos aqui hoje A gente faz um dia da conscientização, mas além da conscientização a gente vem trazer os problemas para a gente discutir, para começar a minimizar os danos na sociedade A gente tem que ajudar como poder público, a gente tem que diminuir o dano que a sociedade causa A sociedade causa danos psicológicos, danos físicos e a gente tem que estar junto, fiscalizando para a gente dar uma qualidade de vida melhor Eu falo muito que a gente tem que construir meninos para não remendar homens E essa é a maior verdade, se a gente começar no tratamento precoce se a gente começar a tratar desde o início a gente vai construir uma vida de qualidade para cada uma dessas pessoas No mundo, uma a cada 36 crianças é autista, segundo o Centro de Saúde dos Estados Unidos De acordo com a Defensoria Pública, só na cidade do Rio existem 20 mil crianças com deficiência na rede pública municipal e dessas, cerca de 10 mil estão no espectro autista Além disso, mais de 8 mil crianças encontram-se na fila do Sistema Único de Saúde para uma primeira consulta e possível diagnóstico Para a defensora, é fundamental que o Estado ofereça estrutura para acolher essas crianças no futuro seja nas escolas, na sociedade ou no mercado de trabalho A gente tem muita preocupação, porque se no ensino fundamental já há falta de mediadores e profissionais para atender essas famílias, essas crianças Essas crianças vão crescer e vão chegar no ensino médio daqui a alguns anos E acho que o nosso sentimento é o mesmo, de que o Estado, o ente federativo do Estado não vem se preparando para receber essas crianças Então o gargalo que já se apresenta para grande parte da população no ensino médio para essas famílias vai se dar ainda de forma mais avassaladora O evento homenageou com uma moção de aplausos vários envolvidos na luta pelos direitos dos autistas Entre eles, o professor Alessandro Garcia Ele perdeu a esposa, os sogros e os dois filhos na tragédia de Petrópolis ano passado Ao lado do corpo do seu filho, que era autista, foi encontrada uma borboleta azul E com isso surgiu o projeto, que oferece capacitação e apoio a familiares e cuidadores de crianças autistas Segundo ele, no curso em que esperavam preencher 50 vagas, 180 pessoas os procuraram O que demonstra o tamanho da demanda e o quanto a rede de apoio e a troca de informação e orientação é importante A minha esposa, além de ser uma mãe excepcional, ela tinha um trabalho meio de formiguinha de auxiliar outras mães de autistas, porque quando você recebe o diagnóstico a primeira coisa que você fica é muito perdido com o que fazer E você ter alguém próximo a você, fizeram isso com a gente Alguém próximo a você que diz, ah, tal profissional, tal profissional Então, em memória da Carol, em memória do Bento, em memória da Sofia surgiu a ideia e eu fui procurar a psicóloga do meu filho que me apresentou outras mães de autistas E a gente ficou pensando o que fazer inicialmente Tem sido algo que a gente vê que dá fruto E até porque a gente repara que as pessoas têm menos do que o básico Assim, o poder público ainda não atingiu da maneira que deveria atingir essa situação É uma situação que cada vez, felizmente, ganha mais visibilidade Isso está movendo a sociedade civil, está movendo o poder público Só que isso ainda é de maneira muito lenta E a gente espera e está se esforçando para dar a nossa contribuição para que haja mais inclusão Até porque a inclusão, ela não é um favor E ao mesmo tempo, não é uma coisa que a gente só faz pelos outros A inclusão é algo que atinge a gente Presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência O deputado Fred Pacheco também destacou a importância de oferecer informação conhecimento e de preparar a sociedade para lidar com o autismo Segundo ele, o mundo ainda não está adaptado para os autistas E é fundamental dar voz a essa situação que é cada vez mais urgente Cada vez que a gente tem mais conhecimento Cada vez que a gente tem mais informação sobre o tema Cada vez que a gente consegue debater melhor Mais fácil é traçar os planos para continuar fazendo com que essas pessoas tenham dignidade felicidade, plenitude na sua própria existência E a sociedade precisa, o mundo precisa se adaptar Não são as pessoas que precisam se adaptar ao mundo Eu, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência tenho discutido muito essa questão Que deficiente não é a pessoa, e sim o mundo Então as pessoas com deficiência, e nesse caso os autistas precisam ter plenitude para viver Então a gente tem que trabalhar para que o mundo se adapte a esta questão E nada melhor do que informação, conhecimento e troca de experiência para fazer com que isso aconteça Música 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 Música